Agora que o especialista chegou, hein? Chegou pra bombar a NET, a gente quer os NET, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar aquele likezinho, porque o especialista chegou com essa comparação incrível aqui, 310 versus 300, qual caixa mais top, qual a diferença, qual a categoria dessas caixas aqui, vou mostrar a grande diferença que tem, um absurdo, e vem com especialista, porque é top, né? Vamos ver, bora, vamos começar com qual hoje? Pela 300, que é a novidade aqui, no canal, vamos ver, uma novidade aqui, 300, vamos lá, 300, 18 horas de bateria, 240 watts, RMS, tá? Temos aqui, a cavadinha, pra colocar o celular, como eu mostro no direito, deixa eu mostrar pra cá, como eu mostro frequentemente aqui no canal, Temos aqui, temos aqui, uma potência de grave, um botão para iluminação, vamos ver as cores? Azul, um verde, vermelho, verde, azul e vai embora, é isso aí, aqui atrás temos um produto de A, uma entrada para tomada, um SB, um auxiliar, um LR, um out, um I, uma entrada, tá gente? Uma saída, desculpa, uma entrada e uma saída, tá bom? Dois entradas P10, para microfone ou violão e dois reguladores, vamos voltar aqui de novo, né? Uma entrada e uma saída, input é entrada e out é saída, porque talvez vai que você comenta lá, né? Eu tô errando aqui, eu vou falar mais certinho pra vocês, é isso aí, agora vamos ver a 300, vamos dar o somzinho pra gente testar? Bora! Bora! Tome então a pancada! Tome então a pancada! Tome então a pancada! Tome então! Tome then! Gostou o gravezinho? Gostou o gravezinho? Muito bom! Diferente! Gostei! Tem um caixa LED bonito né Henrique? Temos aqui ó, um LED aqui, outro LED aqui, são quatro LEDs ó. Dá mesmo que tem um negócio diferenciado aqui Zé, vamos ver se vai ligar? Segurar que vai ligar, vamos ver se vai ligar. Quatro LEDs, parece que tem um negócio aqui ó. Tá vendo debaixo do LED? Sacona né? Quatro LEDs, isso aí. Vou colocar essa caixa em cima, vamos pegar todas as LEDs agora. Temos dois tweeters tá, e dois atos falantes. E mais um, peraí gente, tem mais um tweeter aqui embaixo, tá vendo aqui? Mais um aqui, mais um aqui, peraí, peraí, peraí. O que a 310 tem? A 310 tem dois tweeters aqui. Embaixo que não. Aqui já tem, tá vendo aqui? Um tweeter aqui embaixo. São três tweeters aqui que são dois. Agora vamos ver a 310. Um tweeter aqui. 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 Galera, tem uma grande diferença entre essas duas caixas, tá? Vamos começar aqui. Só pela... Pra transportar, já tem isso aqui que a 310 não tem. Valorizou muito, né? A caixa pra você fazer um driftzinho. Rodar aqui e jogar aqui. Tchau. Comigo é assim. Tem esse negócio de mimimi não. E ó. Olha que fácil pra transportar. Outra coisa que eu não mostrei, tá gente? Vamos também ver essa carga aqui um minutinho. Aqui tem duas alças, tá? Pra você fazer uma flexão. Então a 300 não tem rodinha e a 310 tem. A 310 tem rodinha. A iluminação mudou aqui, tá? Ela tem mais uns ledzinhos. Ó. Tem um... Tem led aqui também. Quatro ledzinhos diferentes. Depois eu vou estar ligando pra você. Ó. Quatro ledzinhos. Então tem essa diferença de iluminação também. Vamos ver as cores aqui. Praticamente padrão, né? Tem mais cores de iluminação do que a 300 também. Aqui em cima, gente. Tá vendo? Pega a caixa, levanta a caixa. Olha a diferença que tem aqui, tá vendo? Mais configurações e aqui ó. Não tem, tá vendo? Temos aqui ó. Aqui você consegue mudar Bluetooth, USB e o auxiliar. Se você apertar aqui que você consegue mudar. Aqui já não tem. Tem potência de grave. Iluminação. Bluetooth. Power. Aqui é pra você regular. Médio, grave e agudo. Mais, menos e pausar. Muito top. Aqui atrás também temos... Também... Temos aqui o TWS, que aqui não tem. Pra conectar uma caixa na outra. Tem que ser via cabo. Pra conectar. Aqui a gente consegue conectar pelo TWS. Temos uma entrada pra microfone e outra pra violão. Uma 12 volts. Aqui você contém a chavinha que você muda pra violão ou microfone. Um auxiliar. Uma USB. Dois ganhos aqui pra regular. E uma entrada in e uma saída. Entrada e saída, tá? Out significa saída. In significa entrada. Pra você que não sabe. Uma entrada pra tomada 12 volts. Todas as duas tem bateria, tá? Você pode ver que a entrada da 310 é aqui embaixo, né? E a entrada das 300 é aqui em cima. Né? O duto de hada aqui é maior, tá vendo? Maior. Com pequenininho, ó. A diferença também tem aqui. O design também. Praticamente, Zé, tá vendo? Aqui tem uns detalhes que a 310 não tem. Tá vendo que é esse detalhe ali em cima, ó? Aqui não tem, tá vendo? Já é um detalhe mais inovador. Então, praticamente aí... Essa carcaça aqui é praticamente a mesma coisa. Só muda alguns detalhes, né? Tá sentindo aí? Aqui, ó. Mas a carcaça da 300 pra... 310 é praticamente a mesma coisa. Só muda alguns detalhes no design. Isso aí. Iluminação também. Agora vou fazer um teste pra ele ficar uma pancada que vai dar aí. Zé, nossa música tá saindo? A nossa música tá saindo, galera. Tá saindo lá. Música nova, hein? Vai bombar! Qualidade melhor do que a 300, lógico, né? Bem melhor. Entrega mais, tá? Entrega mais potência. Eu só achei aqui, sabe o que, Zé? As iluminações da... Da... 310... Da... Desculpa. Ela tem uns LEDs maiores aqui, né? É... E a 300, sabe? 310 tem 4 LEDs aqui só. Tá vendo aqui? Então acaba que aqui a iluminação tava sendo mais top, né? É... Por ter esses LEDs maiores. Chama mais atenção, né? Chama mais atenção. Na hora que bate o som. Quer ver? Tá vendo? Tô indo lá. 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 É, nessa questão... Nessa questão de LED eu acho que teria que ser igual a 300 para ficar mais bacana, né? Aqui é muito pequenino ela, assim. Chama-se de estrobo isso aqui da gente. É LED, mas sempre de estrobo esse modelo de LED aí. 18W também, bateria 240W também. Mas essa caixa que me tranca mais que a outra. Muito bom, né? Vamos dar mais um teste agora na 300 e 10, né? Vamos lá. Aqui só para mostrar o LED. Olha a diferença! Essa foi a comparação 300x310 com a potência. Top demais! Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação que é muito importante esse vídeo, hein? E veja o especialista porque tem muito mais, hein? Bora! Tchau, tchau!